Miguel, o desafio é o seguinte, você tem 10 segundos para achar um pacote valendo! 1, 2, 3... Deixa eu mostrar para os amigos o que é esse brinquedo de dinossauro. Ele solta fogo, Miguel! Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Muito bem! Palmas para quem está feliz aí! Muito bem! O que é esse daqui, Miguel? É um dinossauro? É um dinossauro! Palmas para quem está feliz aí! Beleza, amigos! Vamos contar para eles o que vai ter no canal! Hoje eles vão mostrar o quê? Parque dos dinossauros! Ai, ai, morde! Que dinossauro doido esse daqui! Deixa eu ver, deixa eu ver um dinossauro com você! É um dinossauro fofinho! É um dinossauro fofinho! Deixa eu passar a mão nele, deixa eu ver se ele é mansinho! Ah, que dinossauro mansinho! Mas ele tem o dente afiado! Mas ele não morde, né? É um dinossauro! Último! Eu preciso de uma ajuda para alguém tirar a máscara aqui para mim! Ah, tirar a máscara de você! Papai ajuda! Vamos puxar aqui! A gente puxa aqui em cima, ó! Tá difícil, hein? Olha aqui para o papai, deixa eu ver! Oh! Ixi! Ficou um Homem-Aranha sem olho agora, amigos! Olha aqui! Tá difícil, Miguel? Puxa agora que ela sai, ó! Acho que ela sai! Puxa aqui assim para ajudar, ó! Nossa, tá muito difícil tirar a máscara da aranha muito apertada! Ah! Eu vi o dentinho, eu vi a janelinha aqui, ó! Quem é que tem a janelinha? A janelinha mais bonitinha! Eu tô conseguindo enxergar! Tá conseguindo enxergar? Sim! Deixa eu te ajudar! Um, dois, três e... Quem tá conseguindo para o meu rosto? Ah! Agora eu vi você! Vamos mostrar aqui, mostra para os amigos e explica o que você fez aí! Olha aqui que legal! Tem um vulcão, tem um escoqueiro... Eita! Eu coloquei a mão no coqueiro e ele acabou de cair! Vou mostrar tudo aqui! Tem uns ovos aí, que é o do dinossauro aquático, que é o ovos do mosasauro! Esse ovo, ele tá boiando na água? Sim, que é o do mosasauro! Que legal! É um dinossauro aquático! Você mostrou mais vulcão, vai mostrando aí! Esse aqui é umas plantas aqui, ó! Que é um... uma pedra! É uma pedra? Sim! Mas parece um ovo de dinossauro! A gente usou um ovo de dinossauro! Usou o fundo, né? É, usamos essa parte que não quebra! Porque... Qual foi o dinossauro que nasceu? Foi esse dinossauro aqui, ó! Vocês podem ver que tá perto desse daqui, ó! Hum... Esse daí nasceu de dentro do ovo, que é aquele dinossauro que... Que ele nasce, né? De dentro do ovo! É! Aqui tem os outros omosasauros, né? Como eu falei! Uh! Tá boiando na água! Um super dinossauro! Que é o... T-Jex! Nossa! Olha como ele é bravo! Ele é muito bravo! Mas olha esse daqui! Olha! Qual que é esse daí? É... É... O que ele já tá muito grande! Nossa! Ele caiu! E derrubou um monte de dinossauros aí que parece que eu vi aqui que derrubou todo mundo aí! Ele ficou com tanta raiva que acabou com os amiguinhos! Derrubou todo mundo! Todo mundo que tava aqui protegido do dinossauro maior! Deixa eu mostrar mais de longe aqui porque dá pra ver o parque dos dinossauros que o Miguel fez aqui! No tamanho total dele, né? Tem os carros entrando aí! É! E aí eles fazem um percurso, né? Tem um vídeo aqui que o pai fez e eles caímos lá na areia! Ah! Nós fizemos um vídeo desse lá na areia, né? Brincando! É! O que você fez! Se você não assistiu ainda... Você não me chamou! Não chamei você? É! Não! Foi você que ajudou a montar! Você tava no vídeo sim! Eu acho que você não lembra! Você era bem pequenininho! Amigos! Procure aí! Tem um vídeo do Miguel brincando com esses carrinhos que a gente brinca lá na água! Faz uma super competição lá que foi muito legal! Mas eu não fiz! Eu só apareci na parte que tinha bolinha, né? Assim, que era um círculo! É! Eu não lembro! Faz tempo! Eu não sei! Ó, pequeno Batman! Papai trouxe uma coisa pra você aqui! O que tem aí dentro, será? Pode abrir! Os amigos querem ver, amigos? O que tem aí dentro? Palmas pra quem quer ver o que tem aí dentro, pequeno Batman! O que será que é? Uou! O que é isso? Outra pista! Ah! Eu não acredito! Eu vou abrir pra te mostrar! Ah! Eu quero ver! Procurem aí o vídeo dos carrinhos que a gente tá brincando lá! A gente faz uma piscina! E comentem nos comentários aí pra gente saber! Ah! Mas não tem aí! Os comentários estão desativados nos nossos vídeos agora! É! Infantil! Não tem como mais! Se você quer comentar, tem que comentar lá no Instagram! É! Fala comenta no Instagram! Família Spider! É! Família Spider! Ali ó! Isso aqui já caiu mais tardinho! Tem que colocar ali antes desse carro! Viu? Olha! Tem que esperar o carro ficar bem longe desse! Pra colocar ele pra marra! Você viu que ele vem? Uau! Aqui é devagar ó! Mas muito legal! Eu gostei! O carrinho vem aqui! Ele passa... Ele passa aqui embaixo do dinossauro ó! É! O alvo do dinossauro é uma ponte! Nossa! Ele tá vindo! Olha lá ó! Uau! Tem até uns cocos aqui nesse dinossauro! Ele passa aqui embaixo! Olha que legal o carrinho! É uma disputa né? É! Corrida! Uma corrida! Olha aqui! Olha aqui de cima! Que legal! Quem tá ganhando é o carrinho do marcoinho! Uhul! Aqui tem um carrinho que é mais rápido! Olha isso! Tem que colocar o carrinho atrás na frente! Esse daqui que é o mais rápido! Tá vendo? Esse daí que ele é o devagar! Ah! Sim! Tem o devagar e o mais rápido! Olha só! Devagar e tem o rápido! Bem legal esse parque do dinossauro Miguel! Ó! Eu gostei! Vou colocar primeiro esse candado! É! É! As vezes ele vem encabado! Porque ele tá meio muito! Porque ele não tá muito bom! Ficou legal! Ah! Tô vendo aqui! Que o carrinho tá andando aí! Esse dinossauro aqui a gente pintou ele! Ó! Ele é de gesso né? De porcelana! Não sei o que é esse dinossauro! É delicada porcelana! É feita de delicada porcelana! Delicada porcelana que quebra! Quebrou no chifre e o meu pai teve que colar! É por isso que eu sempre! É! Eu colei o chifre aqui! Caiu no chão! Quebrou! A gente pintou com um guache! Ele era tudo branco! Ele é um cofrinho né? Tem moeda? É! Sem moedas! Acho que tiraram as moedas aqui de dentro! Acho hein! Acho que pegaram moedas do cofrinho para comprar bala Miguel! Hã? É! Você tem que ser muito, muito, muito delicado com a porcelana! Por que? Sabia me desculpar o mais rápido? Estar atrás para ajudar o seu amigo que é muito largo! É! Está dando uma ajudinha! Miguel! O desafio é o seguinte! Você tem 5 segundos! Não! 5 segundos é muito pouco né? 10 segundos para achar um pacote! É um presente que está aqui em casa! Eu posso falar que está lá em cima! E eu vou contar! E você vai ter que pegar em 10 segundos que é um presente de dinossauro! Pode ser? Pode! Valendo! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! O que que tem aí? O que que é isso daí? O que que é isso? É um brinquedo de dinossauro! Dinossauro! Eu não acredito! Verdade? Sim! Deixa eu mostrar para os amigos o que que é esse brinquedo de dinossauro! Pera aí que o papai ajuda você a abrir! Faz o tchu aqui! Tem uma fita aqui! Nossa! Não vai nem fazer o tchu para eu abrir para ajudar você? Será que é um dinossauro de controle remoto? É! Olha aqui! O que que ele faz? Eu não quis nem fazer o tchu porque ele está muito empolgado! Porque ele não sabia! Vamos descer! Vamos descer lá embaixo! Desce lá! Desce lá! 5 segundos para descer lá embaixo! Abre a caixa do dinossauro! 5! 4! 3! 2! 1! Ae! Vamos mostrar para os amigos! Faz o tchu aqui! O tchu! Miguel! Você tinha esquecido a filha lá em cima! O papai trouxe para você! Ó! Deixa eu mostrar! Olha aqui! Nossa! Você sabe que dinossauro que é esse Miguel? Qual? Que é o rabo dele ó! Esse dinossauro solta fumaça! Ah! Já sei! Ele solta fumaça de verdade! Eu assisti um vídeo que você tem que pegar água e colocar aqui dentro e colocar na boca do dinossauro! E aí ele faz o que? Ele gospe! Ele gospe... Sai chama? É! Vai gospe e chama! Esse dinossauro vai gospe e chama? Sim! Dinossauro mecânico spray! Dragão de spray! Ele solta fumaça! Amigos! Luz e som! Movimento giratório movido a pilha! Spray dragon! Parece que ele solta fumaça! Mas também deve você brincar sem pilha! Olha aqui! Ah! Bom! Não preciso da caixa! Ah! Aqui! Vamos lá! Ó! Você tá brincando sem pilha aqui ó! Sem pilha! Ó! Ah! Então não precisa de pilha então! Joga fora também! Hã? Faz útil aqui Miguel! Útil! Amigos tem que pegar a água com o potinho aqui e colocar dentro da cabeça dele aqui a água ó! Tem que espirrar um pouquinho! É! Também pode colocar pela boca dele! É! E agora tem a tampinha pra gente... Porque a boca dele também tem um... Olha aqui! Mostra pros amigos aí na boca dele também! Tem que tomar luz também! Tem que tomar luz também! Vamos ligar ele aqui embaixo! Vamos lá! Segura ele aí! Aqui você liga e ele fica... Uau! Olha! Ele tá soltando fumaça! Nossa! Que doido! Ele solta fogo Miguel! Ele solta chama! Tem que tirar isso daqui pra ele andar! Olha! Tem que tirar o negócio do pé dele pra ele andar! Vamos ver! Nossa! Ele vai pegar todo mundo agora! Agora ele vai morder! Ele vai acabar! Ele vai acabar! O Jurassic Park! Não! Ele vai acabar Miguel! Ele vai destruir o Jurassic Park agora! Ele ficou muito bravo! Ah! Vamos pôr ele aqui pra ele andar! Vamos pôr ele aqui pra ele andar! Ele faz dano! Mas eu sou fumaça! Ele vai queimar você! Ai! Deixa eu ver a boca dele! Olha aqui! Ele solta fogo! Queima a mão! É um arzinho! É gostoso? Tô! 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 Vai pegar! Vai pegar você agora! Não! Tá jogando feio aí? Uhum! É! Aaaa! Meu fio! Que dragão! Que solta muita fumada! Tira, tira! Quero, Gu... Eu acho que ele solta a água! Solta a água? Põe lá no chão! Que eu quero ver ele andar, então! Pode soltar a água! Ele é uma discoteca, esse dinossauro aí! Vamos ver, olha no escuro Como que ele Vai andando Ele vai comer meu chinelo agora Olha o efeito de luz que dá, amigos É o dinossauro Muito bravo, muito legal Esse dinossauro Quero ver se ele vai Ele vai derrotar o Jurassic Park aqui Tá vindo Ele vai desprezer agora Olha a fumaça que sai da boca Vai embora Vou colocar a tampinha embaixo dele aqui Que aí ele fica parado Ele fica só soltando fumaça Nossa, mas ele solta muita fumaça, Miguel Faz muito barulho Olha que fumaçona E aí, gostou da fumaça? É bom É legal? É esse dinossauro que você queria? Sim Verdade? Sim Verdade, verdadeira? Sim Ou vamos sortear ele Deixa eu sortear no Instagram Eu vou ficar com ele Quer ficar com ele? Sim Então tá bom Faz o tio aqui O tio A fumaça dele tá quase acabando Tá acabando a fumaça? Vem colocar rápido Eu vou pegar mais fumaça aqui Ó Pegam mais água do tio Vamos colocar mais água Ó Tá chegando na tampa Chegou lá em cima Chegou até a vazar Nossa, ele tá soltando muita fumaça agora Fumaça Muito top Olha que fumaçona Ele tá botando fogo Ele tá cozinhando o ovo do dinossauro Ele tá cozinhando Vai nascer Vai nascer o dinossauro Ah, vai nascer Ah Ele tá botando fogo no Jurassic Park Não, não Não, dinossauro Eu não faz isso Beleza, amigo Se você chegou até aqui E não é inscrito no? Não Tem que se inscrever no? Canal E clicar no? Sininho Ah, clicar no sininho Pra não perder o vídeo Legal como esse Dê o? Like Tem que dar o like Você gostou do dinossauro? Sim Muito legal Ah, dinossauro Então precisa dormir com ele do lado Ah, ele é fresquinho Isso é difícil de ligar o ar Vai ficar assim Nossa Então beleza, amigos Muito obrigado Até o próximo vídeo E quem é que vai fazer o chula? Eu O chula Olha Muita fumaça Ah, tô vendo a fumaça aqui Deixa eu ver a fumaça Ia ser dinossauro Vocês estão vendo aí a fumaça dele Eu tenho muito medo Eu tenho medo do dinossauro Eu tenho muito 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 medo do dinossauro